Item de número 10, processo número 48500-06153-2012-06 Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHESF em face do auto de infração número 1043 de 2013, lavrado pela SFE que trata da verificação das causas e consequências da perturbação do dia 26 de outubro de 2012 com origem no B integrante da concessão da transmissora Aliança de Energia Elétrica, a TAESA localizada na subestação Colinas, no estado de Tocantins Relatou o diretor José Jurosa Eu acho que era importante que você pegasse o arquivo nas atualizações que o que está direto na pauta não é o mais atualizado Então, no período de 5 a 13 de outubro de 2012, a SFE realizou fiscalização na CHESF com o objetivo de verificar as causas e consequências do blackout ocorrido no dia 26 de outubro de 2012 com início a 14 minutos do dia 26 A perturbação teve origem no B integrante da concessão da empresa TAESA localizada na subestação Colinas e que acarretou a separação elétrica das regiões norte, nordeste, sudeste e centroeste resultando no colapso de todas as cargas da região nordeste e cerca de 80% das cargas da região norte sendo interrompido um total de 13.945 megawatts do sistema interligado nessas regiões O relatório de fiscalização foi encaminhado à CHESF com 3 constatações e 4 não conformidade tendo a CHESF apresentado sua manifestação Em razão de terem sido confirmadas as irregularidades apontadas pela equipe de fiscalização e consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas a SFE decidiu pela instalação de processo punitivo com base na não conformidade 2, 3 e 4 e emissão de autoinflação número 1.043 com multa no valor de 1.600.000 reais aproximadamente sendo as infrações enquadradas no inciso 14 do artigo 6 e no inciso 16 do artigo 6 correspondente ao grupo 3 da resolução 63 A CHESF apresentou recurso administrativo em suma solicitando a nulidade do autoinflação cancelando total ou parcialmente a penalidade aplicada A revisão dos cálculos reduzindo a dosimetria na gravidade danos aos usuários de abrangência que seja diminuída a base de cálculo considerando apenas a rápido empreendimento e que seja considerada apenas a receita de transmissão na transmissão Em sorteio público realizado em 24 de março fui designado relator do processo É o relatório Procuradoria Trata de recurso administrativo em face do autoinflação 1043 de 2013 Aqui não foi um processo que foi submetido a aparecer da Procuradoria A Procuradoria opina aqui pela manutenção do autoinflação em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos Preliminarmente esclareço que o recurso do autoinflação está previsto na lei 9784 E além disso o recurso merece conhecimento por ser tempestivo Quanto a não conformidade 1 ela não foi apenada pela superintendência A não conformidade N2 refere-se às condições de prestação do serviço adequado e descumprimento do contrato de concessão 61 A partir da verificação de bloqueio nos comutadores de tapa dos autotransformadores de 500, 230 e 05T4 da UHS Sobradim Nos períodos de 4h18 às 4h46min Em sua manifestação a não conformidade N2 a Chesse alegou que a ANEL apontou a existência de falha de comutação de tapa dos transformadores Mas que a penalidade foi aplicada pela suposta falha de comunicação da equipe de operação como exposto na exposição de motivos que informa que a irregularidade foi baseada na demora de aproximadamente 30 minutos para a equipe efetuar o desbloqueio dos comutadores e não pelo equipamento ter apresentado falha de efeito Complemento alegando que a gravação da conversa dos operadores da substituição com o centro de operação não permite concluir que teria havido despreparo da equipe pois os trechos interpretados de forma isolada pela equipe de fiscalização levam a conclusões equivocadas tratando-se de fato anormal e isolado tendo a equipe de operadores agindo de acordo com os procedimentos de rede naquela situação específica A Chesse alega ainda que a degravação realizada pela ANEL não considerou pontos relevantes de toda a conversação e que sua transcrição completa demonstra que os operadores agiram corretamente buscando alternativas para superar as dificuldades encontradas com o computador de TAP contudo sem obter ezo, dada a normalidade intermitente do equipamento Concluindo, a Chesse considera que essas são informações relevantes para análise completa dos fatos e da sequência das ações realizadas evidenciando o desempenho adequado da operação durante essa ocorrência que desenvolveu as ações operacionais necessárias para contornar as situações Em análise do exposto pela Chesse consideramos que os novos fatos e argumentos demonstraram que a operação local já nos primeiros momentos após a identificação do problema havia passado o comando do computador de TAP do alto associador para individual mesmo sem obter êxito devido a um problema no equipamento Para o segundo momento, às 4 horas e 29 minutos A recorrente demonstrou que o equipamento do centro de operação de Paulo Afonso acompanhava o processo de restabelecimento com a supervisão via SAGE e que, apesar do erro do operador de Sobradinho em comutar o TAP no sentido contrário avisou prontamente a operação local em Sobradinho alertando sobre o desvio operacional não ocorrendo maiores repercussões operacionais Acatamos os argumentos apresentados pela Chesse em relação ao N2 pelo fato de não ficar comprovado existente falha da operação local nos procedimentos adotados para efetuar o desbloqueio dos computadores de TAP no alto transformador de 500 KV da UHS Sobradinho Assim, a não conformidade 2 fica cancelada Quanto à não conformidade 3 refere-se ao descobrimento do contrato de concessão em relação às falhas verificadas nos grupos geradores de emergência para suprimento em corrente alternada do serviço auxiliar na subestação Natal 3, Santa Cruz 2, Fortaleza, Mossoró e Itauá em relação às condições de prestação de serviço A não conformidade N4 refere-se ao descumprimento do contrato de concessão em relação às falhas verificadas nos equipamentos de potência em sua grande maioria de juntões Em sua manifestação, quanto às duas conformidades a Chesse alega que a dosimetria atribuída se afasta dos princípios da razoabilidade e da proporcionabilidade Em relação à gravidade os danos decorrentes e a abrangência requerendo a anulação da penalidade ou a sua redução Em análise do recurso consideramos que não foram acrescentadas informações inóveis que pudesse descaracterizar as não conformidades Entretanto, a Chesse em seu recurso questionou a legalidade e a proporcionalidade e razoabilidade dos valores adotados e a dosimetria para os cálculos das penalidades mais especificamente em relação à gravidade e os danos e abrangência Esclarecemos que a dosimetria utilizada para o cálculo da multa está aderente à legislação em vigor e foi calculada levando em consideração todos os condicionantes previstos nesses artigos da meia-3 e com o objetivo de resguardar a razoabilidade proporcionabilidade e motivação foram apresentadas na exposição de motivos do aula de infração pela SFE as tabelas com as memórias de cálculo das multas além de todas as considerações relativas a cada condicionante observando os percentuais máximos permitidos A Chesse também questionou a utilização de seu faturamento total com base no cálculo de penalidade alegando que deveria ser considerada apenas a par do faturamento que expressa a atividade econômica envolvida na fiscalização no caso das atividades de transmissão e energia elétrica A ANEL possui entendimento consolidado que a base de cálculo da pena deve ser o faturamento dos 12 meses anteriores à laboratura do alto de infração considerando inclusive a receita total oferida para a concessionária em razão da comercialização de energia O que deve ser avaliado e obedecido na fixação das multas é que os valores por infração não podem ultrapassar o limite de 2% No caso, em discussão, a penalidade de multa apesar de ter como base o cálculo o faturamento total não ultrapassou esse limite motivo pelo qual não é elemento para que o seu valor seja reduzido e de todo o exposto ficam mantidas as penalidades das não confinadas N3 e N4 e aceito os argumentos para o cancelamento da N2 E aí, apresenta uma planilha na qual, desse valor de R$ 1.600.000 após a reconsideração ela baixa para R$ 859.000 Diante do exposto e de quando o processo voto por conhecerem no mérito acatar parcialmente o recurso da CHES alterando o valor da multa para R$ 859.956,76 conforme o juiz de reconsideração da CFE manifestado pelo despacho número 542 da CFE de 10 do 3 de 14 É o voto Em discussão Em votação Por ser um processo da CHES me considero impedido de votar Voto com o relator Também voto com o relator Proclama que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito acatar parcialmente o recurso da CHES alterando o valor da multa para R$ 859.956 nos termos do juiz de reconstrução já exercito pela CFE manifestado pelo despacho 542 de 10 de março de 2014 Próximo item com o relator do juiz deeln Approx Obrigado.